O Flamengo falou que foi uma das melhores partidas do ano, eu acho que o Flamengo fez uma grande partida inteligente, mas não fez uma grande partida. Eu acho que no jogo em si, o Vasco foi superior. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Chegando ao meio do ano, depois dessa vitória, todo mundo esperando que o Flamengo realmente reeditasse essas partidas boas. Hoje não aconteceu, mas aconteceu o título, né? 4x0, 1x0, 1x0, 1x0 agregado. Gostaria de saber de você o seguinte, já tem o Flamengo, você já tem um time titular, o time A, o time B, com a Rascaeta e com o Bruno Henrique, pode ser? Temos, eu achava que tinha 92%, 93%, 95%, e hoje caiu um pouquinho. Por que caiu? Porque hoje veio, aconteceu uma surpresa muito boa. Ou seja, na hora que eu coloquei o Diego para o atacante, eu falei para o Leomir, vou colocar ele como atacante para ele flutuar, sair dos zagueiros, e imediatamente vou botar dois caras rápido pelo lado para fazer a diagonal. No mesmo tempo que ele ficou flutuando, entrou o Vitinho de um lado e o Lincoln do outro. Então, isso é mais um problema. Então, já aumenta a dúvida, porque eu sei que já é uma função do tal do falso 9 que nós podemos usar. Então, vou ser sincero, estou feliz, mas com certeza não vou dormir por causa da conquista. Vou dormir já preocupado com o jogo de quarta-feira, porque já joguei lá e sei como é que é. É a última chance que eles têm. E com o empate eles estão fora. Ontem fizeram um primeiro tempo muito ruim contra o Meleque. Um segundo tempo muito bom. Pressionaram, viraram o jogo para 2x1. Então, nós temos que ir com esse sentimento de saber que, para lá em cima, não é o problema altitude, é só a velocidade da bola, não vai abafar com uma barça boa lá contra o São José. Mas vamos enfrentar um time que em casa é difícil de bater. Abel, à sua direita, por gentileza. Antes do jogo, se conjuntou na possibilidade de escalação A, B. Houve essa dúvida ou foi truque para iludir o adversário? Não, não houve não, cara. O que houve foi que, sem querer, eu comecei a dar culete. Porque nós vamos passar o treino agora para 3h30, que está escurecendo cedo. E eu já quis distribuir logo para começar o trabalho. E o pessoal pensa, não saio ainda, tu já deu o culete. Mas só tinha andado para 8h30, aí eu botei os outros dois no Vitinho e no Uribe. Porque senão fica muito fácil. Eu fui jogar contra o Vasco hoje sem saber como baixar jogar. Imaginávamos, sabíamos, inclusive, que eles iam fazer essa marcação alta. E fizeram muito bem. O Alberto tem um mérito muito grande nisso. Sabia que esse é um jogo pegado. Conheço bem a garra do Vascaíno. Jogadores deram tudo. Nós fizemos um jogo muito mais inteligente do que um grande jogo. Nos deram contra-ataque no primeiro tempo algumas vezes. Já podemos ter definido. Corremos demais com a bola. Sem necessidade. Mas foi bom sofrer, que a gente vai usar isso aí como exemplo para a quarta-feira. Abel, eu lembro na sua coletiva de chegada ao Flamengo, você falou que ia tentar, você pode até lembrar melhor, diagnosticar o que faltava ao time que sempre ia bem e acabava não conseguindo os grandes títulos. Claro que o Carioca não é exatamente o título que você mais espera, desde antes de chegar, você falou em Libertadores. Você conseguiu ter um certo diagnóstico do que o Flamengo ficava no meio do caminho às vezes? O que você encontrou já nesse período com o título do Carioca? O que você pode falar? Uma coisa que eu estou muito contente é que, depois daquela derrota inesperada do Penharol, antes já tinha ocorrido a derrota para o Fluminense, aos 48 minutos e meio. O que eu escutei depois do jogo do Fluminense e escutei depois do jogo do Penharol, era que a equipe, ela sempre nesses jogos que precisava ganhar, ou, né, Penharol nem precisava ganhar, bastava não perder, a gente mantinha os três pontos de diferença. Ela ia abaixo e, para a alegria minha, ela não foi abaixo, ela cresceu, seguiu, depois veio a derrota do Penharol, não se entregou, voltou, dentro da maior normalidade possível, sempre colocando uma alma muito grande, que isso o torcedor adora, então nós estamos contentes. E é uma equipe que agora, eu acho que desde o primeiro jogo, eu senti isso contra a Jax. E foi o jogo que nós, tu viu, então a Jax hoje, né? O pessoal pensava que era brincadeira, com seis meses nas pernas de trabalho, de treino, de jogo, e nós tínhamos seis dias. Eu botei a equipe bem atrás, bem fechada, e nós sofremos muito, conseguimos empatar o jogo. Então, isso aí é uma coisa que deixou de existir, a gente, nós nunca mais vamos nos abraçar e deixar a coisa acontecer, nós vamos tentar sempre fazer acontecer. É uma diferença muito grande, né? Abel, naquele jogo passado eu te perguntava a respeito como é que você ia fazer a programação, e você fez um parênteses e disse o seguinte, eu falei lá no Vechado que não tem nada a ganho não, se a gente toma um gol com 10, 15 minutos, pode complicar. E eu senti o time imbuído o tempo todo, no jogo sério, em alguns momentos o Vasco foi melhor, mas no campo geral, o Flamengo esteve sempre atento, com a posse de bola, com seriedade. Você acha que esse foi o principal objetivo que você conseguiu colocar na cabeça dos caras? Olha, eu ajudei. Quem tem o Diego Alves, Diego e Reibas, Juan, Rodolfo, é muita experiência, cara. Esses caras, às vezes, a gente dá uma pegadinha mais forte, e eles falam, a pegada que tu deu veio na hora certa, estava precisando, sabe? Hoje eu dei uma pegada no intervalo aí que eu nunca tinha dado com eles, eu apelei. Eu não gostei nada, nós tomamos um sufoco, nós sabíamos que ia acontecer, e você tem que saber que tem determinado momento que você não tem que ir para trás, por exemplo, a direita do Diego. Você corre o risco desnecessário, está bem, que nós não tínhamos o Bruno Henrique para disputar essa primeira bola com o zagueiro do Vasco, mas você tira, você mete a bola nas cordas da defesa, você sobe o teu time e você inverte a marcação. Então, nós, não, acho que nós exageramos um pouco. Então, eu acho que a experiência desses jogadores também, nós estávamos muito precavidos, porque sabíamos que o Vasco ia sofrer, sabíamos que o Vasco ia marcar pressão, porque não, é o que eu te falei, foi em busca de um gol logo aos 10, 15 minutos, não conseguiram marcar, depois sofreram, aí, claro, dificultou mais a mina, ainda, mas o adversário foi uma equipe muito digna. No momento nenhum, eles esmoreceram, continuaram marcando alto, terminaram lá com não sei quantos atacantes, jogando longo para ganhar a primeira bola, que é difícil para os zagueiros. A gente ganhava muito, às vezes a primeira não ganhava a segunda, às vezes perdi a primeira e ganhava a segunda. Foi, assim, é um jogo muito, meio tático, mas, assim, feio. Eu acho, sinceramente, acho um jogo feio. Abel, hoje é domingo de Páscoa, eu quero que você fale um pouquinho o sabor da conquista desse título, o 35º título do Campeonato Carioca. A gente viu uma festa também muito bonita nas arquibancadas, você está falando até que não foi o jogo que você gostou tanto, mas a torcida fez uma festa bonita. Qual o sabor desse troféu? Pois, saber que não já incomodava, aqui sempre incomoda, você ficar se enganado, incomoda. Então, a alegria é porque nós começamos com coisas pequenas, uma conquista da Flórida Copes, depois da conquista de uma caça Rio, e agora já é uma coisa maior que a conquista de um campeonato. Então, em quatro competições, nós vencemos três. Isso não completou ainda, três meses de trabalho, 90 dias. Ali no campo, algum de vocês, eu fiquei meio sem palavras ali, porque me perguntaram a quem eu dedicava esse título. E tem muita coisa na cabeça, né, porque... Depois daquela dor, né, do filho, aquela coisa toda. Então, saber que aqueles pais, aqueles meninos do Ninho, estavam sentindo a mesma dor. Muita coisa, muita coisa se passa pela cabeça. E você, às vezes, quer homenagear alguém, e você se comete justiça. Mas eu tenho que homenagear uma pessoa. Olha que nós nunca saímos juntos, nunca... Ele foi na minha casa, ele vai. Eu já o convidei. Eu só não marquei, mas já o convidei. E eu também nunca fui na casa dele. E ele tem um pedaço dessa conquista, porque... Estudei, começou com ele. Começou com ele, passou pelo Barbieri, passou pelo Dorival. Esse pedaço desse título que eu tenho direito, eu ofereço ele ao Zé Ricardo. Porque... Nunca vi, dentro do futebol, um momento extremamente complicado. A postura que ele teve no aeroporto naquele episódio. Deplorável. Eu... Parabéns para os câmeras, eles têm que fazer. É o trabalho deles. Mas eu, sendo diretor de uma equipe de esporte, de um programa esportivo, jamais deixaria que aquelas imagens fossem proar. Porque foi uma imagem covarde, de atitudes covardes, de uma pessoa só, absolutamente só, com a sua consciência, com o seu caráter, contra várias pessoas. Não leva a nada. O Botafogo é muito grande, a torcida do Botafogo é muito grande, mas daquilo ali que nós vimos, daqueles seis, dez, mas daquilo ali veio mostrar pra mim, principalmente, porque gosto dele e o julgo, sem conhecê-lo a fundo, ele me mostrou que é um grande homem. E ele, naquele momento, daquela atitude que ele teve, ele me fez aprender, me fez pensar em muita coisa. Então, esse pedaço aí que eu tenho de direito, esse título, eu ofereço a ele. que eu tenho de direito. Obrigado. 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 Obrigado.